Boa noite meninos do Portal São Panejo Amei mesmo as músicas Depois de produzidas, adorei Das duas que vão ser lançadas Eu acredito Que a do Luan é a que vai viralizar É? É Bom ouvir isso Eu quero que qualquer uma delas viralize Se possível as duas, né? A gente aposta muito, né? Porque elas tem dois papos que eu gosto muito Que a gente gosta muito Luan é o lance mais sedutor ali do quarto e meia sete Tem as meninas atrás E é um papo que a gente gosta já De cantar E a outra, a Sujeito Homem, que ela é uma recita mais sertaneja mesmo Ali na Vaneira e tal Com papo positivo, mas com uma forma descolada de falar Então acho que elas Não conflitam entre elas E vai ficar bem aberto Pra galera poder se identificar A Sujeito Homem vem primeiro Mas a do Luan, mas as nossas apostas também E o lançamento oficial é? Dia 17 de outubro, Sujeito Homem semana que vem Semana que vem, exatamente Obrigada, meninos Que inova também Muito Ele é referência Acaba sendo referência nessa instituição de DVD De estrutura E além de tudo Acho que é a música que a gente conseguiu mais inovar Misturar, né? Porque ela é uma música que ela Ela é meio Com o Pagodinho Com o Ex-Ringueira Com o Violino no começo Com o Luan cantando Com o Papo Sedutor Com o Bailarino atrás Então a gente Bastante coisa ali Misturar mesmo Trazer o Luan pra cantar algo Bem misturado, bem nosso também